Sara Joni! Sara Joni! Calma! Calma! Tô chegando! Onde você tá? Ai mãe, tô exausta, sabia? Tá exausta e eu não tô não? Eu tô no auge da minha pobreza? Eu tô cansada também? Poxa! Vou precisar da tua ajuda, Sara. Não posso. Não pode? Sara, olha pra tudo isso aqui. Olha o que a gente tá construindo. Tudo isso daqui vai ser de vocês. Esse barraco? Não fala que é barraco não, tá? Porque quem mora debaixo da ponte, esse barraco aqui é uma mansão. É, quem mora na mansão, mas esse barraco aqui é o quê? Um barraco. Olha aqui, mamãe quer falar um negócio contigo. Mamãe quer fazer um negócio de rifa e quer que tu ajuda a mamãe. Vai ser uma rifa ou um jantar com Sara. O quê? Já fez? Vai fazer? Tô fazendo. Então 50-50? 50-50 não, porque eu sou empreendedora e 40-60. Tá, 40 mais o dinheiro da produção, mais as unhas, mais os cílios, mais uma lace que eu quero também clarear um pouquinho. Tá, tá, tá bom, tá bom. Então vamos ter que fazer as fotos, tá? Tá, e as fotos vai ter que ser com um fotógrafo alemão, que eu conheci aqui na comunidade. Não, não é alemão nenhum. Ele tem um foco enorme. Não tem alemão nenhum, não. Quem vai fazer as fotos vai ser o Frávio. Gente, mas o Frávio não tem nenhum material. Ele tem material? Olha, se ele tem a câmera, não sei, mas o tripé. Meio. Sincera, gente. Calma. O quê? Sara, Jânio? Meu Deus do céu. Eu pareço santa, mas eu tenho mais necessidade de fêmea. Eu vou ligar pro Frávio. Eu preciso falar com ele. Alô, Frávio. Olha só, rolou um serviço. Ô, de uma graça, chamou ele? Que isso, gente? Mas já? É, aqui o delivery é de bom serviço, né? Vim correndo, né? Tá dando tiro. Eu também tô dando tiro. Eu tiro a bermuda, eu tiro a calcinha. Tira a foto, né? Tira a foto. Não, foto eu tô evitando porque eu não gosto de mandar nude. Porque eu tenho medo da Chewbacca cair na rede. E aí, se caiu na rede, é como é peixe, né? Olha aqui, as fotos vão ser na laje, tá? Laje? Vão parar de miséria comigo. Na laje, não. Eu quero uma coisa mais chique, assim, mais vintage, sabe? Uma coisa hollywoodiana, né? Hollywoodiana? Que falhaçada. Para que esse negócio grude. Vocês estão num grude. A porra desse garoto. Ai, eu tô acostumada. Toda hora num grude com esse garoto. A porra. Grudada no garoto. Então tá, o Frávio sabe mexer coisa de fundo, não sabe? Muda o fundo. Fundo? Comigo mesmo. Especialidade, minha. A gente vai fazer um fundo, põe Copacabana no fundo, tá? Aqui da Margramu. Então tá, eu vou fazer, tá? Vou fazer, mas eu quero fazer de costas. Porque aí de costas ninguém vai me reconhecer. Fica um mistério. Tá, vai lá. Vem, Frávio, eu vou te mostrar onde é. Pega a minha bolsa aqui. Vai, pega a tua bolsa. Vem, Fravinho. Isso, minha Deus. Pensei da gente botar assim. Sarajan tá querendo me passar a perna. Eu não vou dar mole pra ela, não. Eu não vou dar mole pra ela mesmo. Ela percebeu que ele me olha com tensão. Eu não vou dar mole pra ela mesmo. Ela percebeu que ele me olha com tensão. Eu não vou dar mole pra ela mesmo.